Brutalmente brutal, primitivo, brutalmente brutal, bruxo, asso, asso Tão finiga, tão finiga, tão finiga, tão finiga, sobrana de vida Morre quinta fase, pra morre quinta fase Nes vidas suicidas, pra morre quinta fase Morre quinta fase, pra morre quinta fase Nes vidas suicidas, pra morre quinta fase Mundo popular na minha vida, nem que a xinça fly, sabai Mundo oujo, mundo oujo, riba, meça, tapiri, pandai, panguai Mundo popular na minha vida, nem que a xinça fly, sabai Mundo oujo, mundo oujo, riba, meça, tapiri, pandai, panguai Minha história maioria na minha zona, onde passa todo dia maratona Se botia no chufichado, bota gorda Amizade se é difícil, ele retorna Sangue quente, que passeu, mas de amor Tô na rap, me jamparo, a gente é fofa Brasil, de minha qualidade, tamo noba Tão desvia dentro, pipe, moda copa Niga, niga, faze a estrada, mesca com chichada Espanha, sesca a peça, descura e linda chada Negada, cabutada, tá na minha mão na baixa Recebo uma gruboca, nem que eu sei fizer safada Minha rap, tão fudido, todo dia, mó metralha Passa a dia, tão fudido, amizade, picanalha Gosto que o zé é fudido, já vou saber, tem que palha Amizade se eu toquei, se o manete é o que falha Fica no bocanto, cuidar o neta santo Que o zé é fudido, já vou saber, em que ta fanta Checa a menta faze, tudo ora, se ta canta Gosto que o zé é fudido, já vou saber, em que ta encanta Toda vez minha roupa, já vou saber, em que ta exclui Gosto que eu vou saber, tem que pui Gosto que eu vou saber, tem que pui Gosto que eu vou saber, tem que pui Gosto que o zé é fudido, já vou saber, em que ta Fica no bocanto, cobre, tem que pui Gosto que o zé é fudido, já vou saber, em que ta Fica no bocanto, cobre, tem que pui Gosto que o zé é fudido, já vou saber, em que ta Pantaae, pantaae Minha rap, tá me gui Teste vi na ponte, tem que sair Pai, não tem ninguém salta a terra Mente deve avançar, ai, com essa massa que exagera Um bem pra superar, tudo barreira Muita e fé que ninguém se crede na rasteira Na fase de tudo tá me sentando de espera Canto quem não diga, não custa a desespera Só porque ninguém quita quando apesa outra feira Ha, ha, ha Ninguém que eu percebi a certa fala sobre a esteira Seus conversos feirem que de longe já tá tcheira Nós contigo cuidado que na quinta punha deira Nunca vem pra brincadeira, força garra, mó pantera De maneira que de antiga tá pensado feira Eu não gosto da mamãe, a minha com a madeira Ghetto das colas, na folga e na ferra Dentro de uma tola, só pão de uma terra Ghetto das colas, na folga e na ferra Dentro de uma tola, só pão de uma terra Muito popular na minha vida é nem que a gente só fly, sabão Muito積, muito boas roteu pra mim e se a te pedir pra andar, pra não fugir Muito popular na minha vida é nem que a gente só fly, sabão Muito hoje, muito bom, que tudo bem, só te pedi para andar Pankoar